Entrando aqui no nosso conceito de materiais realistas, vidro, vou logo trazer uma primeira coisa que quem tá logo iniciando, e vou pedir assim, vai ter alguns conceitos mais iniciais, pra quem já são os mais avançadinhos, assim, tenha um pouquinho de paciência, porque vai chegar a hora de vocês entenderem a parte mais avançadinha também. Essa aula eu vou trazer conceitos básicos e avançados. Mas como é que configura o vidro? Então, algumas pessoas quando entram aqui no SketchUp, certo? Aqui eu tô com a cena, aí eles vêm e colocam aqui o material, pegam o conta-gotas aqui do SketchUp, selecionam o seu material, vêm aqui em editar, vêm aqui nessa opção de opacidade, e aí puxam essa barrinha aqui pro lado e eu... Pô, pronto! Deixei aqui o meu material transparente, tá quase um vidro! Aí a pessoa tá felizona, achando que configurou alguma coisa parecida com o vidro, aí quando ela vai apertar aqui nesse botãozinho, que é o botãozinho que faz a renderização, é o botão mágico do V-Ray, e ela tá dentro dessa barra de ferramenta chamada V-Ray for SketchUp, ela se depara com isso. Ai meu Deus, o que foi que aconteceu? Simplesmente, dentro do SketchUp ele tá com essa visualização translúcida, porém no V-Ray não. Deixa eu só configurar aqui um pouquinho pra vocês enxergarem um pouco melhor isso daqui. Pronto. Aí você vem aqui e olha pra isso, e olha pra isso e fala, pô, deu ruim, né? Não sei configurar vidro. Mas observe, deixa eu voltar aqui, você vai entender agora como é que é muito simples configurar vidro, e esse material de vidros ele é usado basicamente em duas situações, nos blocos, né? Blocos de vidro e nas esquadrias. E nós vamos abordar como fazer o protocolo, eu botei aqui, ó, protocolo quando o vidro não funciona, tá? Como é que você cria o material do vidro? Anota isso aí que é muito importante. Primeira coisa que você precisa entender é que essa transparência do SketchUp não adianta nada no V-Ray. Ela é legal pra você ter uma visualização mais transparente aqui no SketchUp e identificar qual é o material de vidro. Mas não é isso que gera o vidro no V-Ray, certo? Primeira observação que você precisa saber. A segunda coisa, ah, então, já que não é assim, como é que eu faço vidro? Olha só que complicado pra não dizer o contrário. Vai ser mais fácil. Você vai entrar nesse botãozinho daqui, vai abrir aqui o seu Asset Editor, certo? Esse é o painel mais importante do V-Ray, porque aqui vai estar o resumo de tudo que você configura no V-Ray, nesse painelzinho. Aqui é o material, aqui é a iluminação, aqui são as informações dessas barras chamadas V-Ray Proxy e aqui são as configurações gerais. Então, vindo nesse primeiro painel de material, eu vou selecionar o material, porque aqui tá um outro material que não é esse. Então, eu vou pegar meu conta-gotas, selecionar. Quando eu seleciono aqui no SketchUp, ele aparece aqui no V-Ray também. Então, ó, 192 pessoas! A galera de ontem apareceu! Muito bom! Legal, gente, parabéns! Mas então, voltando aqui. Fiquei o olho aqui pro lado e vi e fiquei feliz. Uma vez que você tá com o seu material selecionado, que você deseja fazer o vidro, você aperta nessa setinha aqui pro lado e você vai se deparar com o V-Ray BRDF. Aí você vai simplesmente encontrar essa aba chamada Reflection e esse Reflect, ele vai tá na cor preta. Você vai pegar esse tracinho, vai virar pra esquerda. Aí o que vai acontecer? O material vai ficar com brilho. O vidro, ele tem duas características, reflexão e refração. A refração é o que gera a transparência dele, a reflexão é o que gera o brilho. A gente acabou de adicionar o brilho. Qual é a outra característica que o vidro tem? Transparência, através da refração. Como é que a gente gera isso no V-Ray? Tem aqui, Refraction, de refração. E aqui nessa aba, também pretinha, que tá aqui na cor preta, você vai deixar ela na cor branca. Pronto. Esse é o formato básico de você configurar o vidro no V-Ray. Ai, não é só isso? Eu vim pra sala só pra assistir isso? Sim, basicamente foi. Vou te dizer, basicamente foi. Mas acontece um detalhe. O problema de muitas pessoas não é fazer o vidro. Elas conseguem muitas vezes até chegar nesse passo. O problema é quando elas fazem esse passo a passo e o vidro não funciona. Aí é que o bicho pega. Por quê? Teoricamente é coisa muito simples de se fazer. Mas, existe alguns detalhes, que é o que eu vou te explicar agora, que quando o seu vidro, quando você fizer essas duas coisas, você jogou o Refract todo pra esquerda, jogou o Refract todo pra esquerda, e seu vidro, na hora de você renderizar, ele não funcionou, você vai ter que prestar atenção nesse protocolo que eu vou te explicar aqui agora. Inclusive, deixa eu só observar aqui uma coisa. Eu vou falar sobre isso pra vocês, porque eu notei aqui que... Olha que bacana aqui, olha. Ficou o nosso vidro. E outra coisa... Olha, que legal. Outra coisa que eu digo pra vocês. O bloco de qualidade, bem modelado, ajuda considerável... Ou, era pra eu ter tirado... Ah, eu faço isso depois. Pra poder mostrar aqui a diferença de um detalhe que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Mas, um bloco bem modelado, um bloco bem modelado, ele dá um aspecto muito bonito no seu projeto. Então, é muito mais fácil você configurar, deixar um material muito mais realista em um bloco bem modelado do que um bloco mais ou menos. Tá? Então, eu vou esperar aqui ele renderizar. E vou salvar aqui no histórico. E ontem já teve gente falando comigo. Ah, Inna, como é que mexe nessas configurações do histórico, nessas configurações de... 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 comparar uma coisa com a outra. Eu vou dizer pra vocês. Uma das nossas próximas lives vai abordar esse tema de... daqui do framebuffer, tá? Vai ser... Vai ser a live da otimização. Essa janelinha tem várias coisas muito legais pra poder a gente aprender sobre elas. Então, aqui, tá? É... Eu vou... Vou salvar aqui no... Você viu que eu configurar vidro foi bem fácil. Mas agora eu vou salvar aqui no histórico. Vou desfazer algo... Pra gente só comparar. Manda renderizar de novo. Tá. Inna, configurei o vidro e o material do vidro não funcionou. Qual é a minha recomendação? Aplique esse protocolo ABC do vidro. Porque ABC? Porque são três opções. A, B e C. Então, peguei, apliquei o vidro e não funcionou. Primeira coisa, verifique se o material, o bloco, a esquadria, o material do vidro, ela está aplicada em todas as faces do material. Porque é muito comum blocos que possuem espessura, vidros que possuem espessura, você só colocar o material de forma superficial e internamente no seu bloco você esquecer de colocar o vidro. E o material do vidro, apesar de ser fácil de configurar no V-Ray, ele é meio invocado. Então, você precisa tomar um cuidado a mais do que outros materiais, justamente pelo fato dele ser um material transparente. O que eu quero dizer com isso? Vou botar aqui o exemplo da taça pra ficar mais claro pra vocês. Observem o seguinte. Vou salvar esse aqui e a gente vai fazer um comparativo. Vai ser o comparativo do... Ó, mas só pra vocês darem uma olhadinha que eu já consegui ver alguma diferença aí. Só pra você... Uh, spoiler. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vou desenhar aqui, mais ou menos, como é que funciona uma taça, tá? Abstrai completamente que, assim, minhas habilidades de modelagem não são as mais espetaculares. De modelar, literalmente, blocos, tá? Eu já pego os blocos prontos. Mas aqui a gente inventa na hora. Faz assim. Vou mostrar isso tudo pra poder mostrar pra vocês. Vou pegar um arco. Vocês vão ver onde eu vou chegar com essa historinha aqui. Então, vou fazer aqui. Quem sabe faz ao vivo? Ei! Vocês vão entender onde é que eu vou chegar com essa modelagem aqui ao vivo. Olha só. Olha só o que temos aqui, senhoras e senhores. Temos uma taça. Muito mal modelada, mas serve pra exemplo. Vixe. Tchau. 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 Tá chegando, tá acabando, tá acabando a modelagem Pronto, é isso aqui que eu precisava Preciso desse negócio todo só pra eu chegar nisso E agora eu vou Olha a mágica do SketchUp Vai ficar meio torto, mas o que tem pra hoje Uou, olha o que temos aqui, uma taça Pronto, consegui fazer o diacho da taça Mas acontece o seguinte, por exemplo Você ficou meio esquisito aqui e tudo, mas deixa você falar Imagine que você tá com seu bloco aqui Quando eu digo que temos blocos com espessura Blocos com espessura e vidro com espessura O que eu quero dizer? Eu fiz toda essa maracuteca aqui pra poder modelar esse bloco Pra mostrar pra vocês que a taça Ficou um buraco aqui, eu impendi que ele não existe Ela tem essa espessura, tá? Um bloco bem modelado Se a gente for observar esse daqui, ó Esse é um bloco que ele tem espessura Isso é um bloco bem modelado Não é a minha taça bonitona ali Minha taça é só pra exemplo Mas note que ele tá aqui, ó Dentro ele tem esse vazio Porque ele tem uma espessura Então, quando você coloca o material O que eu quero dizer com isso? Você vem aqui e coloca o material do seu vidro Selecionei uma cor aleatória e tô aplicando aqui no material Vixe O pessoal do Instagram aqui caiu Você tem aqui É... Aí você sai aplicando o seu vidro O seu material aqui, bonitinho Eu simplesmente peguei uma cor aleatória aqui do SketchUp e apliquei Agora eu venho aqui em editar E aí coloco, sei lá, uma corzinha azulzinha Dou a transparência pra ele Não, não vou nem deixar transparente Vou deixar assim Pronto Aí você fala Pronto, vou agora aqui Configurar o vidro como ele me explicou Pega o conta-gotas Seleciona o material Joga aqui pra um lado Joga aqui pro outro Não apareceu aqui Mas ele ficou com o mesmo formato de vidro E aí você renderiza e dá ruim O material não funciona Então, o que que acontece? Em alguns materiais com espessura Você coloca o material na parte externa Mas na parte interna do material Do bloco Ele não está com o material aplicado Isso acontece muito Como é que eu sei que isso acontece muito? Porque eu tenho vários alunos que viram pra mim e falam Ih, no vidro, deu ruim Alunos que não assistiram a minha aula Os donadinhos Porque eu explico isso no meu treinamento também Que aí acontece que o vidro Ele precisa ser aplicado Internamente nos blocos também Não é só na parte de fora Então, quando o material do vidro Não funcionar A primeira coisa que você vai ver Ah, protocolo ABC A primeira coisa que ele mandou eu lembrar É se o material está aplicado Em todas as faces Vou botar até aqui Internas Faces Em todas as faces Inclusive A interna A face interna Qual é a maneira mais fácil Que eu acredito De você conseguir garantir Que o material está aplicado Em todas as formas Você seleciona Todo o material Clica com o botão direito Em cima da face Do seu bloco Aqui vai aparecer Uma opção chamada Inverter faces Você vem E seleciona Essa opção chamada Inverter faces Você vai notar Que A face Estava branca E de repente Agora ela está Na cor cinza Vocês estão vendo aqui Está na cor cinza Isso aconteceu Porque a face Foi invertida Aí você aperta A letra B Para poder selecionar O material do vidro Novamente Aplica esse material Na taça E Muito importante Clica com o botão direito E inverte novamente A sua face Porque a face interna É a face roxa A face roxa É uma face Que dá muito erro E é justamente O nosso segundo passo Aqui Do protocolo ABC Primeira coisa Que você faz E isso também é batata Você pega Cria uma esquadria Essa esquadria Tem uma espessura O vidro tem uma espessura Você coloca Eu não vou Mexer nessa esquadria Agora Porque ela já está ali Bonitinha Mas aí você vem E coloca aqui Tem sua esquadria E você coloca O vidro interno O vidro com Uma determinada espessura Colocou lá E aí Na hora de chegar E Inverter faces Aplica o material Aplica o material Na frente Aplica o material Atrás Nos ladinhos Acabou Acabou Não aplica mais em nada E aí É batata Internamente Não funcionou Então É importante Você Criar Sempre esse hábito De toda vez Que você for Aplicar o material De vidro Veja Acontece que aqui Então Vou te dar Rapaz Quando eu descobri Essa sacada Das faces Ela foi genial Foi genial Então a primeira parte Vocês já pegaram A segunda parte Agora eu vou falar o seguinte Essa questão das faces Tem uma manha Que eu descobri Recentemente Quando eu vi Quase te falei de emoção Porque eu achei muito boa Essa abinha aqui Chamada Estilos Antigamente Olha a função Que eu fazia Para poder Conseguir achar A face branca Eu clicava Nesse ícone Daqui Aí ele virava O material padrão Do V-Ray Aí eu saia clicando Em todo objeto Para saber se o objeto Estava com a face branca Ou não Agora tem uma forma Muito mais simples E fácil Para você descobrir isso Que é habilitando Essa barra de ferramentas Chamada Estilos Então eu estou falando agora Nesse momento Para você O segundo passo Do protocolo Do vidro Do protocolo ABC Do vidro Vidro não funcionou Você vai fazer Esse protocolo A E agora você está No protocolo B O A é você aplicar O seu material Nas faces externas E internas O B é você aplicar Deixar sempre A face branca Virada para você Como é que você faz isso Você vem aqui Em visualizar Visualizar Barra de ferramentas E procura Por essa barra de ferramentas Aqui chamada Estilos Estilos Que é Essa fofíssima daqui Quando você encontrar Sua barra de ferramentas Estilos Você vai clicar No último ícone Esse ícone Chamado monocromático O ícone padrão É esse daqui Tá Esse coloridinho aqui Mas você vai clicar Nesse último Quando você clica Nesse último Tcharam Todo o seu 3D Fica monocromático E ó Vou colocar aqui também Na cena externa Para a gente dar uma olhada Ó Olha só O que eu já identifiquei aqui Essa esquadria Está com a grande chance De dar erro De dar erro Por quê? Porque a face dela Ela está A face Roxinha virada para a gente Então aqui já facilita a vida Entendeu? Já facilita a vida Porque num clique Você descobre Se a face está branca Ou roxa Esse é o segundo Grande motivo Que as pessoas Acabam pecando Na hora de renderizar No V-Ray Com o vidro E acha que o problema Está no V-Ray Na sua modelagem E está nesses pequenos detalhes Saca só o tempo E a dor de cabeça Que eu estou economizando De você Se você ficasse Desse algum erro E aí você ia ter que Refazer o bloco Ia ter que Sei lá Às vezes as pessoas Fazem umas coisas Mirabolantes Porque teve um problema E não sabem como resolver Eu já estou te dando A solução Antes mesmo de você Ter o problema No dia que você tiver Um problema Você vai ficar muito feliz Então pronto Então se por acaso Eu tivesse visto aqui Que era essa face Que estava Porque quando eu ligo Aqui os materiais Eu não sei né Está aqui a face branca A face roxa As duas estão Invisíveis para mim Nesse momento Quando eu ligo para cá Quando eu ligo Estilos monocromático Eu consigo ver E aí eu inverto A face correta E pronto Então esse foi O segundo passo Para poder você Evitar problemas De vidro Então fomos a ponto A Fomos ponto B E agora o ponto C O ponto C É um pouco mais abstrato Mas eu sei que vocês vão Conseguir me entender Se não me entender Me pergunta Que eu repito Quantas vezes Foram necessárias Observe Se no ambiente Existe algo Para o vidro Refletir Por que? Saca só Deixa É aqui que eu vou mostrar Para vocês Aquele negócio Que eu estava fazendo No início Que eu disse Que ia comentar agora E agora chegou a hora Olha só Que diferença Que vai fazer aqui Dessa imagem Essa é uma imagem Onde as luzes Elas estão ocultas Da reflexão Do material Aqui Eu permiti Que as luzes Aparecessem Na reflexão Do material Qual dessas duas imagens Você achou Que ficou mais reflexiva Assim Que ficou mais nítida O vidro Imagem 1 Ou imagem 2 Qual que você olharia E falou Poxa Tá bonito Esse vidro Assim Brilhante Bota aí Imagem 1 Com vidro Com iluminação Imagem 2 Sem iluminação Qual que você achou Que ficou com O vidro Com mais reflexo Mais assim Mais bonito Mais Visível O 1 Não foi? O pessoal Tá aí falando Do 1 Por que? Porque A iluminação Do ambiente É uma coisa Que influencia Diretamente Na reflexão Do seu material Uma iluminação De uma esquadria Uma iluminação Artificial E aqui Tá uma sacadinha Muito interessante Quando eu abro aqui Isso aqui Quem não entende Ainda as bases Do V-Ray Quem ainda Não tá familiarizado 100% com o programa Pode ficar assim Sem entender 100% Mas é natural Aos poucos Você vai me acompanhando Vai assistindo Assiste o workshop Que no workshop Eu explico Bastante detalhes Sobre isso Eu explico lá Sobre as lógicas E Mas tenta Tenta entender Aqui o que que tá rolando Vou abrir aqui O A7 Editor E vou abrir O painel das luzes Que aqui é onde tá O painel das luzes Nessa cena Ela é uma cena De estúdio Pra poder mostrar Pra vocês Aqui o material Então eu coloco Ela é com 1, 2, 3, 4 Tem 4 luzes Nela Então eu tenho aqui Quando eu clico Com o botão direito Em selecting The viewport Ele seleciona As luzes Que estão presentes Que são configuradas Nessa opção daqui Então essas duas luzes Estão configuradas Com essa Vou clicar aqui Selecting the viewport Essa luz daqui Significa essa configuração E aqui de baixo Significa essa luz daqui Tá? Ainda porque Essas daqui São duas luzes Porque elas são Em componentes Não vou explicar Me estender Senão ela vai ficar Muito longa Mas Saca só Foca no vidro agora Aqui no vidro Aqui nas luzes Existe uma opção Chamada affect reflection Que geralmente Eu não gosto De mantê-las habilitadas Porque justamente Faz a luz Aparecer Nas reflexões Mas eu não gosto De mantê-la habilitada Quando eu tenho Espelho Espelho Agora Quando eu tenho Materiais reflexivos Que nem esse Mas elas Não são espelho Eu acho válido Você deixar Essa opção Chamada affect reflection Habilitada Porque isso Traz Você pega A iluminação artificial Que tem na sua cena E ela fica Com esse aspecto Muito mais bonito Se você tem Uma esquadria Ele também vai Refletir a esquadria Tudo também vai Depender do ângulo Que sua câmera vai pegar Mas De preferência Você pega Se não tiver espelho Espelho é o que Eu não recomendo Mas se não for espelho Se for qualquer outro Tipo de luz Deixa ele aparecendo Para refletir assim No material do vidro Que fica muito bonito Tá Outra coisa Materiais Se você está Com o seu objeto Às vezes tem Alguns Algumas pessoas Que botam a cena Onde tem muitas cores Neutras no ambiente Não tem nenhum material Assim mais reflexivo Então Eu vou tirar Essa Affect reflection Tirei Já está desabilitada Aqui Affect reflection E eu vou pegar Esse material aqui Do lado do tijolinho Também E vou Deixa eu ver Se volta aqui O material do Aparecendo A set editor Pegou Pronto Uma dica Que eu já falei ontem Mas acho que vou repetir Isso em toda live Quando o seu material Sumir daqui Uma manha que eu uso É você pegar o conta gotas E sair selecionando Uns 3, 4 materiais Aleatórios Aqui do seu sketchup Que quando você volta Só o vidro Que deu o shabu mesmo Mas quando você volta Aqui O material aparece Então eu vou Desabilitar aqui o material Vou deixar ele na cor branca E vou renderizar Sem luz E sem A A textura lá de trás Pra vocês verem Como o vidro Ele fica mais morto Ele fica Quase desaparece Na cena Esse vidro Especificadamente Ele não vai desaparecer Porque o bloco É muito bom Mas às vezes Tem um bloco Mais simples Que você renderiza o vidro E parece que ele ficou 100% transparente É por conta disso É porque não tem Nenhuma iluminação Sendo refletida No seu material de vidro Porque se você Pega um vidro Na sua vida real Pega um pedaço de vidro Se você conseguir Sei lá De algum lugar E veja como é Que é o reflexo dele Ele reflete as coisas Que estão em volta Ou seja Os materiais E principalmente Bote ele próximo Assim de uma esquadria Ele vai brilhar bastante Então ele fica um pouco Mais morto Mais morto Quando ele fica Sem material Em sua volta E sem E sem iluminação artificial Então Ele dá uma morridinha aqui Aqui você não percebeu Tanto Porque realmente Esse bloco ficou bem legal Mas Fica aqui A informação Para você Entendeu Então A iluminação Principalmente em cenas internas Sempre mantém aquela opção Reflect Afect Reflection Habilitada As texturas Fique ligado Se você está usando Alguma texturazinha Alguma cor só Porque cores sólidas Elas não refletem muito Assim No seu material Geralmente são mais texturas Mas também É É seu projeto Mas se der para você Ficar atento a isso Ótimo Do lado Da cena externa Quando você tem Uma esquadria Por exemplo aqui Observe Se você está Refletindo Na hora que você renderiza Se a esquadria Está refletindo É o infinito Quando você está Com a cena externa Essas dicas Que eu estou te dando Elas servem Tanto para quando você For configurar A esquadria De cena externa Quanto você estiver Configurando qualquer bloco De cena interna Esse protocolo De você olhar Se a face está Roxa Se o material Está aplicado Nas duas faces Se tem Materiais reflexivos Se tem objetos Para poder o vidro Refletir São ações Que você faz No seu vidro Tanto para cenas Internas Quanto cenas externas Então aqui Em cenas externas Você pode Adicionar Novas árvores Você pode pegar Blocos de casa E colocar do outro lado Você pode colocar Um carro Você pode colocar Às vezes Blocos de pessoas E aí quando você renderiza Seu vidro vai refletir Uma série de coisas Porque se você deixa Simplesmente O infinito Você não vai ter resultado nenhum Mas eu vou fazer um exemplo Aqui mais prático Para vocês Para vocês verem Com mais detalhes Sobre o que eu estou falando Que é o exemplo Da cena externa Mas antes de entrar Nesse exemplo Da cena externa Eu vou te dar Aqui uma dica extra Uma dica extra É batata Tem o apito ligado É, estou ligado É o meu microfone Mas já detectei Qual é o erro dele E já vou resolver Para poder a gente ter Nas próximas aulas A qualidade de áudio melhor Mas não se preocupe Porque tenta dar uma ignorada E foca aqui Na minha super voz No seu ouvido Para poder a gente Focar aqui no conteúdo Mas então Vou te dar aqui Uma dica extra Sobre essa questão Do vidro Que é uma coisa Que é outra coisa Que muita gente se bate Dá uma dor de cabeça Para quem Já aconteceu esse problema E geralmente A pessoa não sabe resolver Isso dá uma cagada Desculpa o terror Mas é verdade Dá uma cagada No render Então Saca só Vou aumentar Vou pegar Excluir isso aqui Aumentar isso aqui Para vocês Verem Sobre o que Que eu estou falando Olha Vou pegar aqui O conta gotas Selecionar Esse material daqui Note que Ele já está configurado Com vidro Já deixei ele aqui Configurado Mas a configuração é essa Puxei o reflect Para o lado Refract Para o outro E ele configurou E note que Antes de eu fazer A configuração oficial Do vidro O vidro está transparente Aqui no SketchUp Mas aqui no Virei Ele está opaco Mais uma vez Aquela incongruência Que algumas pessoas Se confundem Então vou Vou deixar ele aqui Bonitinho Reflect Para o lado Esquerdo Até o final Refract Para o lado Esquerdo Até o final Esse é a opção Aqui do Virei BRDF É assim que você Faz o vidro Vidro configurado A pessoa está super feliz Lá no seu 3D Ai fiz tudo O que ela mandou Olhei aqui Cadê o estilo A parte da branca Apliquei o material Nos dois lados Botei umas luzes Bacanas aqui no meu projeto Botei uns objetos Reflectivos em volta Para poder refletir Meu vidro vai bombar Aí uma pessoa Pucutu Vai renderizar Ah deixa eu salvar isso aqui Vai renderizar E se depara com Esse cenário Ai Deixa eu voltar com Ah gente Vocês estão Quem não entende muito Como é que funciona Isso daqui Vai ter uma das aulas Onde Isso não foi aula de amanhã Eu acho que é aula de amanhã Spoiler Momento spoiler Aula de amanhã 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 Eu vou dar uma aula Sobre material Aliás Que menino Quem perder essa aula Vai estar de brincadeira Na tomateira Porque eu vou É essa Eu vou tipo assim Explodir a mente De muita gente Assim É assim que funciona Eu vi rei Muita gente vai ter Essa sensação amanhã Na hora que eu tiver Muita gente deve estar Tendo essa sensação Hoje também Ah meu vidro não funcionou Então era assim Que eu resolvia Eu adoro quando a pessoa Tem essa sensação Porque vê que é simples É simples Só precisa De alguém te mostrando O que funciona Aqui estou eu Fazendo esse papel Pra você Com o maior prazer Então aqui você Pro culto é ótimo Vai falar e Decidiu renderizar Você já consegue ver o drama Já consegue ver o drama Que está rolando aqui Quem sabe Que Jogo do sete erros Sete não Jogo do erro Quem sabe Onde está o problema Ainda botei um vazio Aqui Pra poder ver se Alguém chama atenção Quem sabe Onde é que está o problema Dessa 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 Esquadria Dessa cena Quem sabe Onde é que está o problema Vocês conseguem ver Qual é o problema Renata Zacariello Está perguntando Como é que pega As barras de ferramentas Do V-Ray Se você já tiver O V-Ray instalado No seu computador Você vem aqui Em visualizar Barra de ferramentas E aqui embaixo No finalzinho Você vai ter Essas três opções Se você não tem O V-Ray instalado No seu computador Seu primeiro passo É instalar ele Pra então Essas barras de ferramentas Aparecer pra você Não tem reflexo E a R no V-Ray Mudou a profundidade Galera A galera está começando A ver aqui O erro Mudou a profundidade Tocendo o vidro Está parecendo uma tela Com uma parede pintada O vidro está com grau Boa Carlos Está parecendo Que está com grau Ao invés de estar transparente Não tem reflexo Não tem reflexo Por quê? Porque as luzes Estão desligadas Se eu ligar Se eu ligar aqui As luzes A desligada é ótima Está sem o Affect Reflection Se eu ligar aqui O Affect Reflection Ele vai aparecer Mas boa Mas quem falou aí Essa questão do grau Da distorção Que acertou A profundidade Está com grau Vocês estão notando aí Pois é Olha só Olhem só Olhem só O que aconteceu Aqui está a linha Da parede É a imagem A iluminação A iluminação ainda não apareceu Porque deve ser o ângulo Mas não tem problema Aqui está a linha Da parede Aqui está o Como é que é Esse potinho de vidro Aqui quando a gente olha Dentro do SketchUp Está o normal Mas aqui Puf Deu essa corte bruto Aí teve alguns alunos meus Que já fez vidro Assim na fachada Já fez um muro de vidro Que aí ficou Uma distorção bizarra E aí a pessoa Fica desesperada Meu Deus O que aconteceu E aí faz 350 milhões de coisas E nada do vidro Aí entrega uma imagem Distorcida Para o cliente Isso é muito ruim Então Aqui eu vou mostrar Para vocês Uma forma muito simples De resolver isso Então note Que a linha Olha quem não percebeu A linha aqui da parede Foi distorcida E isso é devido A refração A refração trouxe Esse efeito Parecendo que é a imagem Que o vidro está com grau Então se algum dia Na sua vida Isso acontecer Pega o papel e a caneta E anota isso aí também Você vai fazer o seguinte Você vai pegar O seu material do vidro Que está acontecendo isso Vai abrir aqui O Asset Editor O vidro está funcionando Deixa eu ver se ele aparece Estou fazendo aqui Minha manha De pegar vários materiais Na cena Foi Apareceu Então O que você vai fazer Saca só Aqui Aqui na refração Saiu esse negócio aqui Aqui na refração Você vai se deparar Com essa coisinha Chamada IOR Você vai Deixar ele No valor de 1 Apagar isso aqui Você vai deixar ele No valor de 1 Pegou aqui E botou o valor de 1 Você vai notar Que o material vai ficar Meio sumido aqui Meio transparente Meio esquisito É natural Porque você tirou O grau dele Para compensar um pouco Essa Esse Esse material Ficou assim Mais transparente Provavelmente Seu Seu Ah Deve estar assim Pior ainda Deve estar assim Ao você deixar O valor de 1 Você fica Poxa Ainda está estragando Meu vidro Que coisa é essa Mas não Você vai fazer o seguinte Aqui na parte Do reflection Você vai se deparar Com essa opção Chamada Lock Fresnel E a R2 Refraction R Esquece esse nome Descomplicado Basicamente Ele prende O valor Daqui de cima Com o valor Daqui de baixo Ele deixa Preso Isso é diferente Agora A única coisa Você precisa saber Que você vai desabilitar Essa opção Certo Do lock Fresnel E a R2 Refraction R E você vai aumentar Aqui para 2 Quando você aumenta Para 2 Ele aumenta Mais o brilho Dele A reflexão dele Ficando mais visível Automaticamente Deixa eu Salvar ele aqui Já está sal Vou renderizar E vocês vão ver Que Aí O que acontece É interessante Que esse vidro Ele não pegou Nenhuma Reflexão Do ambiente Esse bloco Ele pegou E ficou bonitão Aqui Você olha Refletindo Aqui Você vê claramente Que é um vidro Aqui então Com esses reflexos Foi super bacana Agora Essa esquadria Quem olha aqui E fala Não Meu vidro está errado Eu olho aqui No V-Ray Ele está certo Mas quando eu olho No meu render Ele está errado Não está errado Ele está configurado certo A única diferença É que não tem nada Iluminando ele Se você colocar Uma luz Nele Ele vai aparecer A luz refletindo Mas é natural E eu vou mostrar Aqui para vocês Como é que você faz Na cena externa Quando isso acontece Como é que você faz Para reverter Então Note aqui Que olha só O grau Foi resolvido Só que eu poderia Terminar a live Aqui Que vocês já sairiam Daqui Com conteúdos Preciosíssimos Porque É só essas sacadas Que eu já te dei aqui De deu ruim No V-Ray Que eu faço Protocolo ABC Utilize aqui Verificar se o material Está aplicando Eu vou fazer uma revisão Aqui no final Falar sobre tudo E aqui Como resolver o vidro Distorcido Você tem que diminuir O Refraction E OR Para 1 O que é Esse tal de Refraction E OR Essa Refraction E OR Diminui para 1 E aumenta o Reflection Para 2,5 Eu botei 2,5 Botei 2 aqui Mas pode ser até 2,5 Ele vai ficar bem reflexivo Ainda Mas pode ser entre 2 E 2,5 Aí você vai ter aqui O material Esse valor aqui Que você está fazendo Você está dando mais brilho Se eu botar aqui o valor de 5 Ele vai ficar quase metálico Se eu botar o valor de 1 Vixe 41 virou um espelho Porque espelho nada mais é Do que Um objeto com muita reflexão Então virrei uma coisa Bem lógica É só você entender a lógica dele O 1 tirou a reflexão O negócio ficou praticamente transparente Então vou voltar aqui Para 2,5 E é essa função aqui Desse Fresnel E OR Sendo que ele só funciona Quando essa corzinha está branca Se eu tiver preto Eu posso morrer Aumentar aqui para 50 Ele não vai mudar Porque ele só muda Quando esse reflexinho Está branco É assim que funciona o V-Ray E aí eu vou botar aqui 2,5 E aí a cor branca E aqui eu faço uma regulagem Do brilho Certo? Perfeito Quando E aí eu botei aqui essa opção Desabilitar a opção Lock, Fresnel e OR To Refraction e OR Para você conseguir Porque ele fica Se você olhar Ah meu Deus Eu não consigo mexer aqui Na Aumentar e diminuir o brilho Porque ele está bloqueado Você desbloqueia aqui em cima Perfeito Vamos para o último tópico Dessa aula Que é Ele vai ser meio extenso Mas eu vou tentar Fazer ele rápido Para poder Vocês conseguirem entender Mas vai valer a pena também Que é uma sacada bem legal Aqui da cena externa Eu vou fazer o seguinte Vou criar aqui Vou fazer aqui um A nível didático Aumentar aqui um pouquinho Imaginem que vocês querem Fazer um muro de vidro Na fachada de vocês Vou colocar aqui Uma modelagem Bem Inicial Bem simples Só para vocês terem O conceito Uma modelagem conceitual Para vocês entenderem A lógica Não vou fazer Ah ainda Não existe vidro Com esse tamanho Isso aqui não existe Gente Foca no conceito da coisa Não na parte da modelagem Que hoje não é o foco isso Tá Então aqui Tem um Vou continuar com a modelagem Eu vou criar a espessura do vidro 0,2 Lembre-se Face branca sempre virada para mim Inverter Inverter faces Então quando você cria Isso já vai se tornar um hábito Para você Quando você começar a fazer E fazer sempre Que vai ser automático Então vou aplicar aqui Um material aleatório Nessa corzinha aqui Desse bloco Que vai ser o vidro Da nossa fachada aqui E É E aí o que eu faço? Qual é o próximo passo? Tchan 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 Vim aqui Inverter faces Para poder aplicar Na parte de dentro Pelo visto Eu consegui já selecionar ele todo Como é que eu tenho certeza Que eu selecionei ele todo? Eu estou apertando aqui Inverter faces Não sei quantas vezes E ele sempre continua Com essa cor rosinha Então o material está aplicado Nas duas faces E qual é a face Que tem que ficar sempre virada Para mim? A cor branca ou roxinha? Branca Seleciono aqui no estilo Venho aqui Inverto a face Para poder deixar Ela na cor branquinha Para mim Tá? Depois retorno Para o formato original Pronto Tenho aqui Esse Muro de vidro Vou pegar Com o conta gotas E vou Configurar o vidro Como eu expliquei para vocês Deixa eu clicar aqui Em vários materiais Aleatórios Aqui Para poder ver Se meu material de vidro Ele volta Ele está Sentimental Não está querendo voltar Foi Aí eu vou clicar Nessa setinha do lado Mais uma vez Reflect Ah gente Não importa a cor Que ela tiver aqui Nesse exato momento No 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 SketchUp Tá? Mas de qualquer sorte Se você gostar Você pode colocar O azulzinho O verdinho Bota assim O verdinho aqui E bota a cor Transparente Que aí fica mais legal Aqui no SketchUp Apesar de no SketchUp Não influenciar em nada No V-Ray Mas a visualização Fica mais bonitinha Fica mais translúcida Para a gente Pronto Peguei aqui Configurei o vidro Bonitão E agora Vou renderizar A minha cena Vou fazer só um Region render Nessa região Para poder a gente Adiantar aqui E vocês verem Qual é o drama De muitas pessoas Na hora de Fazer uma renderização Na cena externa Olha só Temos pessoas Que estão desistindo Da live Chegamos a 200 Pessoas aqui Assistindo Bonitona Que determinadas Melhor a qualidade De suas aprestações E eles vão perder A cereja Do bolo Mas faz parte Porque quem está aqui Está de parabéns E vamos em frente Que agora vai vir A última sacada Da aula Então você vem Colocou seu vidro E você olha Poxa Está transparente Está transparente Você fala Poxa ainda Está muito ruim Isso aqui Configura Diz o que você falou Mas aí você vem E fala Toda vez que seu vidro Não funcionar Você vai lembrar O que do meu protocolo ABC Ah Verifica se o material Está aplicado Em todas as faces Inclusive a interna Tá Que a gente viu Verifica se a face branca Está voltada para você Tá Que eu configurei Você observa Se no ambiente Existe algo Para o vidro E refletir Olha só Já achamos Algo Para poder trabalhar Então Árvores Na cena externa Carros Aquela coisa Que eu falei Para vocês E Olha que legal Também Ainda Como é que eu faço Vidro temperado Vou te mostrar Nesse exato momento Como é que você faz Vidro temperado Você seleciona Aqui Como é que você Dá cor No vidro Você dá cor No vidro Nesse negocinho Chamado fog color Mas esse fog color Ele não é Uma coisa normal De se colocar Ele é Muito forte Muito forte Saca só Eu vou pegar Aqui uma corzinha Assim Clarinha Clarinha Para botar No vidro Quando eu boto Aqui Olha a cor Que ele fica Ele fica Muito forte Então Ele é Bem forte Mesmo Fog color Sinônimo De forte Então Qual é a melhor Forma De você Usar Esse fog color Você clica Nele E joga Aqui no finalzinho Quase no branco Sim Desse jeito Mesmo Ele vai ficar Assim mesmo Quase transparentezinho Aqui E com esse aspectozinho Vai ficar Muito mais realista Então Ó Ficou Praticamente Transparente A gente não vê Quase nada Aqui Né Então Vou salvar Pra gente Vendo aqui As transformações Ih Deu um Xabu Aqui Nessas últimas Imagens As coelhas Vou salvar De novo E uma outra Dica Esperta Que é Quando você For fazer Vidros temperados Que tem Essa espessura Olha a sacadinha Pra poder Você Dar Os vidros temperados Geralmente tem Aquela bordinha Mais escura Né Mais Mais verde Um pouco mais escuro O que é que você faz Vou aplicar aqui Uma cor Aleatória Nele Vou vir aqui Em editar Aliás Vou vir no próprio V-Ray Ele tá com essa cor Escura Eu vou jogar aqui Um verde escuro Nele Vou jogar aqui Um verde escuro Nele Na bordinha Do vidro Você joga E ó Aqui tá A sacada Dentro E fora Pra poder O verde Aparecer Então você vem aqui Inverter faces Aplica o verde Inverter faces De novo Pra poder A face branca Ficar virada Pra você E não Uma face roxa Então aqui A face branca E tá aplicada Dos dois lados Então aqui Vai ficar Mais realista ainda Ah mas as vezes Você não quer Essa cor sólida Ainda não quero Essa cor sólida Preta Porque Aqui não vai ter problema Porque vai ser Só essa beiradinha Aqui Então a gente pode Literalmente só Colocar a cor sólida Mas as vezes É uma borda De mesa E tal Você quer deixar Ele um pouquinho Diferente O que você faz Você dá um pouco De transparência Pra ele Aqui no refract Vai puxando No vidro Você puxa ele Até o final No refract Não Quando você Tá colocando A borda Da sua mesa Não Você deixa Assim um pouquinho Você pega Essa cor aqui Verde E você clica Com o botão Esquerdo E arrasta Pro refract Aqui embaixo Reflect Aqui embaixo Porque o brilho Dele vai ficar Na cor verde Também Só que você Deixa um pouquinho Um verde Clarinho Assim E diminui Um pouquinho Você deixa Assim um verde Mais ou menos Nessa cor Então aqui Fica mais realista Porque note Ele tá Uma transparência Tá com a cor Sólida Mas ele tá Com brilho Esse brilho Na cor aqui Mais verde E O refract Dele Não tá 100% transparente Porque aqui No branco É 100% transparente No preto 100% opaco Você botou aqui Uma coisa Meio cinza Então você vê Aqui a transparência Dessa borda Da mesa Isso aqui É a borda Da mesa Que você vai fazer Tá Olha só Que bacana Gente Teve alguma coisa Acho que eu renderizei Com o ângulo errado Olha como já temos aqui Um resultado mais bonito Olha só Temos aqui o vidro Agora vamos fechar Com chave de ouro Aqui na hora de configurar Um vidro na fachada O que você precisa fazer Adicionar elementos Então eu vou pegar Esse carro emprestado Que tava saindo daqui Vou jogar ele Elementos pra Elementos é ótimo Você vai adicionar elementos Pra refletir Na sua cena Então eu vou pegar Aqui Esse carro Vou botar aqui Vou pegar Essas duas casinhas Aqui E vou E olha que bacana Olha que bacana Vou mostrar um negócio Aqui pra vocês Essas casinhas Elas são batata Uma das coisas Que meus alunos Recebem Quando eles fazem Os exercícios Que eu proponho Lá no meu treinamento Porque assim Fez exercício Ganha presente É Essa relação De casas Pra poder usar No seu 3D Pra justamente Fazer esse tipo De coisa E dar mais realismo E a grande vantagem Dessas casas É que elas são levinhas Ó 9 9 mega 3 2 4 Isso aqui Tá até mais pesadinha 5 E geralmente Um 3D Ó Esse 3D aqui Tem 98 megas Esse 3D tem 33 Então você vê Que são casas Modeladas bonitinhas Mas elas são bem leves Então É porque Esse faz parte Do Esses blocos Eu entrego Mais de 2.500 Blocos Pros meus alunos E aí Faz parte Do pacote Então eu vou Botar aqui A casa um pouquinho Assim mais pra longe Deixa eu ver Como é que ficou O carro Acho que eu vou Deixar ele um pouquinho Mais pra cá Fazer assim Aí árvore Eu já deixei Algumas árvores Aqui Já Vixe Maria Vamos melhorar Essas árvores aqui Ficou muito grande Aí você faz Uma mini florestinha Aqui atrás mesmo Tá Por quê Deixa eu mostrar aqui Uma imagem Pra vocês verem Qual é o objetivo Final Que a gente vai chegar Qual foi a aula Foi essa daqui Olha só Como é que fica O vidro O vidro Ele fica refletindo A árvore É um pedaço Da árvore Refletindo aqui Ele reflete Aqui você não vê Nada necessariamente Refletindo Mas você vê Que tem alguma coisa Do vidro Porque ele reflete Levemente A coisa sutil Que seu olho Cata Assim E você sabe Que ali É um vidro Então A coisa é sutil Mesmo É nessa sutileza Que você vai dando São camadas De realismo Que você vai adicionando A sua renderização Ao seu projeto Voltando aqui Só pra gente Finalizar com chave de ouro E abrir Para as perguntas Vou entrar aqui Diminuir essa floresta Um pouquinho Porque tá muito grande E vou abaixar Essa galera Vamos ver como é Que vai ficar Adicionar Ainda temos Uma árvore Ocupando O espaço Da cena Pronto Vamos agora Fazer uma renderização Final Ah E outra coisa Aqui no material Do vidro Deixa eu pegar aqui O conta gotas Você vê que é uma lógica Bem simples Peguei aqui o material Do vidro E eu vou Desabilitar Aquela opção Com aquele nome gigante E vou aumentar Um pouquinho O brilho dele Aqui pra 1,8 Tá 1,6 Que é o padrão Vou aumentar um pouquinho Para 1,8 E vou renderizar Aqui na nossa cena Pra gente ver o resultado Então veja aqui Na parte da cena Externa É o muro de vidro Que a gente criou Aí tem o detalhe De adicionar a borda Você vê como é Que você adiciona a borda Deixando ele um pouquinho Transparente Mas com a cor Mais sólida Escuro Adicionar a cor No vidro Pra dar essa sensação De vidro temperado E vou ter que estar Conferindo o protocolo ABC Que é pra ver Se o vidro Está refletindo Né Esses foram os pontos Que a gente assistiu Aqui É Aqui da aula Então Temos 177 pessoas Que estão aqui Até o final Parabéns pra vocês Parabéns mesmo Porque é um conteúdo denso Eu admito É um conteúdo denso Apesar de ser É Pra quem está começando Pode não ser Tão simples assim Mas Note Que Você tem no direcionamento Você vê essa simplicidade E aí você consegue Realizar seus hinders Com muito mais qualidade Olha só que bacana A gente saiu De um vidro inicial Assim Quem vê A gente vê que tem uma coisa Aqui assim Refletindo Né Mas 99% das pessoas Que vêm falar comigo No meu direct Que vêm falar comigo Assim Desesperadas Ih Meu vidro não funciona Aí eu pergunto pra vocês O vidro não funciona Elas configuraram Corretamente o vidro O vidro tá funcionando O que não tá funcionando São esses detalhes externos Que não necessariamente Têm a ver com o virrei Mas sim Com coisas Tipo Reflexo Da cena Com Com a cor Que você bota E assim Nem tá tão ideal Assim Tá gente Porque aqui ó Eu não tô vendo Nem Ah Será que as árvores Apareceram Não As árvores não Apareceram Deixa eu renderizar De novo aqui Com as árvores Aparecendo Eu só tô vendo O carro refletindo Mas veja que São essas A lógica Que você utiliza Pra qualquer material De vidro Seja pra cenas internas E externas E tem gente Que ainda tem um paradigma Que é o seguinte Ah Ah É Minha live No Ih Acho que o pessoal No instagram Não conseguiu acompanhar A live Já foi Mas enfim Continuando aqui Com vocês Tem algumas pessoas Que tem o seguinte Paradigma Ah Existem as configurações Específicas Pra cena interna Que são completamente Diferentes Pra cena externa São coisas diferentes Você ensina Render interno Render externo Gente Quando você entende A lógica Renderizar interno Externo Meio que tanto faz Porque a lógica Praticamente é a mesma Óbvio Claro que existe As peculiaridades De uma renderização externa Que as vezes Você bota Uma iluminação Diferente Você bota as árvores Você não bota Árvore na interna Tem algumas peculiaridades Mas a lógica Do V-Ray É praticamente a mesma Então você entendendo A lógica de um Você praticamente Entende a lógica do outro Isso é bom Isso é bom Porque você Já Já Otimiza seu tempo Entende Então esse protocolo Do vidro Ele serve tanto Para um Quanto para outro E aqui a gente Tem que continuar mexendo Porque renderizar É teste Eu ainda não estou Muito satisfeita Com esse vidro Eu estou vendo Aqui umas arvorezinhas E para fechar Com chave de ouro Aqui eu vou te dar A dica final Sobre essa questão Do vidro E a gente abre Para perguntas Já temos Uma hora e dez De live Já vou abrir Para perguntas A gente faz uns 20 minutinhos De perguntas E respostas Vocês estão vendo Aqui Ah eu botei A árvore Botei o carro Mas não estou vendo O reflexo Do jeito que eu gostaria Ainda não está O ideal Não está O ideal Do jeito que eu gostaria Cadê a casa Ah eu acho que a casa Ficou meio distante Vou Ixi Maria Que só Movimentação Aqui Eu não estou vendo Ela refletindo Também Aqui Eu estou deixando Assim A casa Em cima da árvore Um negócio Meio esquisito Para Porque Estou meio Com pressa Com vocês Mas Vocês deixam Arrumadinho No 3D de vocês Mas a dica final É a seguinte Como é que você faz Para poder Você posicionar Enxergar O que está Refletindo no vidro Para conseguir Posicionar melhor Olha o que eu faço No vidro Que eu estou configurando Da fachada Eu desabilito Essa opção Chamada Use Fresnel Puff Quando eu faço isso O vidro se torna Um espelho Uma vez que ele se torna Um espelho Quando eu faço A renderização dele Eu consigo ver Exatamente O que ele está Refletindo E dessa forma Eu posiciono Os objetos Do jeito que eu quero Deixa ele começar A renderizar Para vocês entenderem Aqui Então veja Que aqui não tem Árvore Aqui não tem A casa Eles não estão Refletindo Então eu tenho Que continuar Mesthando E você nem Precisa terminar De esperar Renderizar Isso é um sinal Que eu preciso Aproximar um pouco mais Que eu preciso Colocar as árvores De uma forma Diferente Aí lá vai Ir Aventando aqui Essas árvores Elas são De um plugin Chamado LabWork Acho que é assim Para ficar Meio esquisito Diminuiu o tamanho Delas Está invadindo Tudo aqui Pronto Aí deixa eu renderizar De novo Com esse formato Do espelho Para ver se já começou A refletir A casa E aí Quando você Enxergar aqui O posicionamento Dos objetos Que traga A reflexão Do jeito que você Achou interessante O que é que você faz É gente Tem que fazer mais Testes aqui Mas vocês já entenderam Que renderizar é teste E que o resultado E que o resultado Já ficou Acessivamente melhor Aqui Aí quando eu quero Voltar ele para o normal Eu simplesmente Habilito novamente A opção Use Fresnel E aí ele volta Para o vidro normal E aí a gente tem Um resultado Muito mais interessante Isso serve Para os vidros Dessas esquadrias O vidro Para muro de vidro Se o muro de vidro Der aquele pane De ficar Com grau Vocês já sabem Como é que faz Zera o IOR E aumenta O Zera o IOR Do refract E aumenta O IOR Do reflection Está tudo aqui Se inscrevam Se inscrevam aqui No Maratona Live Entre nesse link Inclusive Deixa eu desabilitar Isso aqui Ah não Deixa aí É Se inscrevam aqui Está logo na descrição Do vídeo Que vocês estão assistindo Que aí vocês recebem Esse mapa mental Que eu vou mandar amanhã Eu mando o link Da aula do dia E o mapa mental Do dia anterior Faço isso Mas então Chega de conversa E vamos agora Para os momentos De tira dúvida Sem áudio Sem áudio Ai meu Deus Vocês estão sem áudio Deixa eu voltar aqui Para vocês Olá queridos E aí Eu estou sem áudio Quem Quem Não 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 Então Não estou sem áudio É isso aí Aqui está de boa Se não tiver espessura Apenas a face O vidro vai funcionar Vai Frederico Só Você só tem que tomar cuidado Para ele Deixa eu compartilhar Aqui minha tela Vamos para as dúvidas É Esse vidro Inclusive Esse daqui Dessa esquadria Ela só está com a face Ela não está com espessura Ó Ela é uma folhinha Então você já viu Na prática Que só a face Ele funciona Então você só tem que tomar cuidado Para que a face Que esteja virada para você Seja branca Porque a face Que está no fundo Vai ser a roxa É lógico Se uma é branca A outra é roxa Mas funciona Vamos lá Inna Você usa os materiais Prontos do V-Ray Taciane está me perguntando Olha Taciane Eu não uso muito Eu não uso muito Porque eu Praticamente Tenho um conceito De que Se eu estou criando 3D Eu deixo ele o mais personalizado Possível Ou seja Existem muitas coisas Que Ah Por exemplo Uma textura específica De um papel de parede Só daquele projeto Eu não vou repetir o mesmo papel de parede Para 30 projetos Eu vou só colocar aquele papel de parede Para aquele projeto Mas o passo a passo De papel de parede É sempre o mesmo Como eu já tenho isso Muito enraizado Dentro de mim Os passo a passo De todos os materiais Eu não faço Mas existe alguns materiais padrões Por exemplo Espelho de bronze Espelho de bronze É sempre espelho de bronze Esse tipo de material Acho que vale a pena você ter pré-definido Para poder já adiantar a sua vida E aí Outro tipo Vidro Ah Vidro Vidro É Vidro Vidro temperado Vidro Turvo Vidro assim Vidro assado É sempre o vidro Então tem muita arte Então esse tipo de material mais padrão Acho que vale a pena Agora uma coisa que eu sou a favor É A pessoa não ficar viciada Nesses materiais pré-prontos Porque Ela quando fica viciada Nesses materiais pré-prontos Esquece a lógica do V-Ray Ou então pior ainda Nem estuda a lógica do V-Ray E aí quando ela quer Às vezes Ah eu quero fazer Eu quero deixar um brilho determinado Eu quero dar um pouco mais de realismo De determinada forma Personalizar mais o material Ela não sabe fazer Porque ela fica muito presa Às vezes Só os materiais prontos Inclusive o próprio V-Ray Tem uma baita biblioteca Que eu recomendo você usar Quando você precisa Plástico Couro Assim Então tem algumas coisas Que vale a pena Mas Antes de você se prender a pena Porque você se limita O problema é que você se limita Eu acho que vale a pena Assim usar Quando você É Entende a lógica do V-Ray E usa por opção Materiais já padrões Então Vamos lá A parte da borda do vidro Poderia repetir Posso Com o maior prazer Éder Então vamos lá Como é que você faz A borda do vidro Bonitinho aqui Vou começar do zero Você pega uma cor aleatória Aqui no SketchUp Passo 1 Pega a cor aleatória E aplica na borda do vidro Passo 2 Verifica se está aplicado Nos dois lados Como é que você faz isso? Clica com o botão direito Inverte a face Aperta a letra B Aplica na face invertida Clica no botão direito Inverte a face Para que ela fique com a face branca Passo 3 Confira se é a face branca Que está virada para você Clicando aqui nos estilos Está Massa Passo 4 Você vai pegar esse conta gotas Selecionar o material Vai abrir o asset editor Vai abrir o asset editor E vai clicar aqui nesse primeiro botão Do diffuse Para que ela fique na cor verde escura Você seleciona uma corzinha dessas aqui E puxa para o verde escuro Puh Jogou cor sólida verde escura Massa Passo 5 Você vai pegar essa cor verde escura Vai selecionar ela com o botão esquerdo do mouse E vai arrastar para a parte do reflect Em seguida Você vai deixar ele um pouco mais clarinho Depois Ou então não Você vai deixar ele mais ou menos No valor intermediário Você não vai deixar ele muito clarinho não Você vai deixar ele no valor intermediário E é isso que eu estava falando Esqueci o nome da pessoa que me perguntou Se eu uso de materiais predefinidos Esse tipo de coisa que eu estou falando Que é importante você entender Você entender que essa configuração aqui Ela serve para dar brilho no material Uma vez que você mude a cor dessa configuração Você muda a cor do brilho E se você puxa mais para cá Você dá mais brilho Se você puxa para cá Você dá menos brilho Essa opção também é outra possibilidade De aumentar o brilho Então você entende como é que funciona o brilho Onde é que aumenta Onde é que diminui Então se você pega um material predefinido E você quer dar mais brilho E você sabe fazer É isso que eu acho interessante De usar nos materiais predefinidos Então continuando aqui Já esqueci se é o passo 5 ou 6 Mas depois que você colocou aqui Esse brilho Agora você quer dar uma leve transparência Nessa borda Como é que você vai dar essa leve transparência Nessa opção daqui do refract Quando ela fica 100% preta Ela fica totalmente turva Quando ela fica 100% branca Ela fica completamente transparente no material Eu não quero nenhum nem outro Eu quero um intermediário Então eu puxo aqui esse refract um pouquinho Vou puxando e só observo Só observo E aqui eu defino Aí eu renderizo Vejo se ficou legal no ambiente Se não ficou Volto aqui e mexo cada uma dessas configurações Ó Aqui já ficou claro demais Pronto Repetiu o passo a passo Vamos lá A questão de colocar a cor E inverter as faces Ina, como eu consigo o protocolo Hoje me atrasei e não tirei foto Ivan, se inscreve aqui, ó Maratona Live Tá aí na descrição da imagem E eu vou enviar Bonitinho pra vocês Esse mapa mental Tá? Pode ficar tranquilo Ensina a fazer um espelho Vai ter aula própria Espelho Ó, ensina agora Ensina agora Como fazer espelho Eu acabei de ensinar aqui na fachada Pra vocês Vou pegar o material daqui Como criar espelhos Vou criar até o material do zero Ó, o material cinza aí Vocês vão ver como criar espelho Esse é o espelho tradicional, tá gente? Deixa eu ver se ele Como criar espelho Passo um Puxa esse aqui todo pro lado Passo dois Desabilite essa opção Puf Puf Espelho feito Simples assim É só isso, Ina? Sim É só isso Aqui ele refletindo o espelho Deixa eu botar assim Pra ele refletir A iluminação Ele tá refletindo nada Porque eu não botei Um HDR Não botei uma coisa assim Mas aqui tá funcionando o espelho Tá? Pronto Como é que funcionam Os vidros espelhados? Você diz daqueles É... Acho que eu sei O material que você tá falando Aí eu teria que Explicar um pouco mais Mas a lógica dele É basicamente Muito próxima Da borda Da borda Da cor azul aqui Da cor verde Vou voltar lá no outro 3D Da borda O mesmo passo a passo Da borda Serve pra esses vidros Espelhados Só que as vezes Eles são um tom mais bronze Né? Então você deixa aqui O tom bronze Joga o bronze pra cá Vixe É bronze, criatura Cor bronze Aí você joga Deixa ele no tom Mais bronze E você dá Mais transparência Pra ele É lógico que é a mesma Basicamente você dá Um pouquinho Aí você tem que fazer um teste Pra poder ver Qual é o ponto De mais transparência E aí você pode aumentar Aqui também o IOR Pra 2 Então Esse é o passo a passo De um vidro Um vidro Um vidro espelho, né? É mais ou menos A lógica é essa Agora esse ponto exato Vai funcionar pra todos os vidros Não sei Porque tem que fazer testes E aquela coisa toda Desabilita o que pro espelho? Essa opção aqui, ó Use Fresnel Você puxa o Reflect Todo pra direita E desabilita Essa opção chamada Use Fresnel E você tem o espelho Já ensinei como fazer espelho Já falei sobre isso Já falei sobre a borda A postila não aborda Esse conteúdo, não A postila aborda o método A postila, ela Fala sobre Outras coisas Ela não adentra Tão especificadamente Sobre essa parte De materiais Lorena O que especificadamente Você quer que eu fale Sobre a espessura do vidro? Você tem algum vídeo Explicando como instalar o V-Ray? Tenho Manda um direct Que eu te mando Foi meu fone que queimou Ah, tô Que massa Então, pô Sacanagem, na verdade Sacanagem Vou ter que comprar um novo Pra continuar participando Das lives Sim, Renata Sua Sua Seu V-Ray Provavelmente deve ser Esse daqui, ó V-Ray Veja se sua Barra de ferramentas Não é parecida com esse V-Ray 2.0 Vou botar aqui Imagens Veja se sua Barra de ferramentas Não é parecida com esse daqui Esse é Na versão antiga Do V-Ray Então Por isso que Que você tá Sentindo a diferença O V-Ray que eu uso É a versão 3.4 A versão 3.6 Serve também E ó, gente Só pra vocês saberem Eu tenho esse blog Que tem um monte De mais aulas gratuitas Tem o meu guia Tem um bocado De coisa legal Pra vocês Olharem aqui também Meu blog é esse aqui V-Ray pra SketchUp Achei de criatura Ah, o negócio Veio assim pra frente V-Ray pra SketchUp Blog .com Ina, você usa os materiais Pronto Já falei Já falei Sobre isso Tô vendo aqui A dúvida de vocês Como fazer o carro Apenas refletir no vidro Mas não aparecer na cena Ah, Aline Como fazer o carro Aparecer no vidro Mas não aparecer na cena É só você empurrar Um pouquinho mais Pra trás do carro Cadê ele Oh meu Deus Aqui Você quer que ele reflita Mas você não quer aparecer Você pega ele Empurra ele mais pra cá Ele vai continuar refletindo Mas aí ele não vai aparecer No seu render Tá vendo? É assim Já repeti sobre a borda Do vidro Já falei sobre a borda Do vidro Não teve assunto Antes do vidro não Só foi vidro hoje Deixa eu ver Se tem mais perguntas Agora Não se preocupem gente Vocês ainda são sortudos Que tão no início da live Quando a pessoa tiver Na última live E falar Poxa Descobri a maratona da live Na última live E realmente Não vou poder falar nada E realmente Você perdeu nove aulas Mas vocês ainda Tão no começo Então podem comemorar Eu já quero a data Para a nova turma Do meu seu curso Já tenho a data Dia 4 de fevereiro Vai abrir É logo depois do workshop Eu já emendo Com a abertura da turma Então Aí que é explosão Entendeu? É explosão Você vai participar Da maratona de live Depois você vai participar Do workshop Aí se você falar Cara Chegou o meu momento De entrar No treinamento de Ina E ó Vou te dizer uma coisa Tem muita gente Na lista de espera Então se você quiser Sua vaga Vai ter que correr Participar do workshop Ficar bem ativo Prestar atenção em tudo Que eu falar Para poder conseguir a vaga Para essa turma Porque minha última turma Foi em novembro do ano passado Então no início de novembro Então tem muita gente Já me pedindo Desde o ano passado Já tem gente Ina cadeira Para você ter aberto Uma outra turma Nesse ano Então tem uma galera E assim Eu limito a quantidade de alunos Por conta que eu trabalho Com turmas Eu estou na assistência E aí Tem toda essa questão Que eu gosto de dar Atenção para os meus alunos Falou do curso Gente Todos os detalhes do curso Eu vou falar No final do workshop Quer saber sobre o curso Se inscreve no workshop Porque no workshop Eu vou liberar Todo o meu método Que são informações Que eu apenas libero Para os meus alunos Do curso pago No workshop Eu libero Como é que funciona Toda a estratégia Da jornada Da renderização E no final Eu chego E falo sobre No final Do workshop Eu comento um pouquinho Sobre o curso E aí depois Logo em seguida Eu abro as turmas E então Todas as informações Tudo, tudo, tudo Detalhadamente Vai estar lá Valor Garantias Bônus Como é que funciona Quantos módulos Tá, 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 tá Enrico Você vai ser muito bem-vindo No curso completo Quem está interessado Em saber mais Sobre o curso Fica ligado Nesse link Aqui do workshop De virrei Tá Porque ele vai acontecer No dia 28 Ó 28 de Janeiro Até 3 de Fevereiro Workshop Acesse esse link Aqui Tá na descrição Do vídeo Aí Que vocês estão Assistindo aqui A live E vocês vão ter Acesso A ele Workshop É esse link Bonitão aí Como você fez A taça Nino Quem estava aqui Assistindo Parindo Com essa taça Minhas habilidades Modelagem Não precisa saber Como é que faz Essa taça não Você acha uma taça Muito mais bonita Do que essa No warehouse Minha taça Tá bem tosquinha Com a tia E aí É oportunidade Também Pra quem Quer fazer O curso Completo Logo depois Se inscrever Por que Sempre Ah Ana Paula Perguntando Por que Sempre tem que Colocar Alguma cor Antes de Fazer o material Ana Paula Existem Muitas formas De se criar Um material Do zero Aqui No V-Ray No SketchUp A forma Que eu acho Mais fácil Pra mim É deixar Essas cores Aqui do lado Eu jogo A cor Que eu quero Pego Conta gotas Abro no V-Ray E aqui no V-Ray Eu configuro Ela do jeito Que eu quero Até as vezes Mudo dentro Do próprio V-Ray Boto ela Com uma cor Diferente Eu gosto De trabalhar Assim Mas existem Outras formas Existe Ah Você clicar Nesse botãozinho Aqui De criar material Existe Você vir Aqui Generic Clicar Com o botão Direito Apply Material Enfim Tem várias Formas Eu acho Que essa é mais fácil É a mais direta Eu gosto de facilitar A minha vida 28 de fevereiro Se você estiver inscrito Nesse link Você não vai receber Um e-mail não Você vai receber Todos os e-mails Que eu for enviar Sobre o workshop Você vai ficar Sabendo de tudo Então pode ficar sossegado Gostei da pergunta Na Paula Sobre a questão Vocês fizeram perguntas Muito boas Viu gente Gente Quem gostou Tem 130 35 pessoas Ainda aqui Até o final Até os últimos Segundos Dessa live Parabéns Parabéns Para cada um De vocês Queria dar um prêmio Para todo mundo Sintam-se abraçados Quem gostou Da live de hoje Quem gostou Do conteúdo Bota aí Hashtag Gostei Só para eu saber E deixa eu ver Se ainda ficou Mais alguma dúvida Aqui Sobre o workshop As aulas são gravadas Então lá Você consegue Reassistir A Raquel Está aqui Falando Minha aluna Querida Está falando Que ela Já está No comecinho Do curso Já aprendeu Muito Se ela tivesse mais tempo Já teria terminado Porque é muito viciante Que massa Raquel Que bom Pode contar comigo São quantas horas A aula ainda Vou falar tudo isso Lá quando eu abrir As inscrições Vem aula sobre água Eu acho difícil Eu acho Porque eu já queria Aqui o cronograma Então Já quero Já falei Hashtag gostei Eita galera Supimpa Hashtag Supimpa É ótimo Hashtag gostei Gostei Por mais vidas Assim William Segue aí Continua seguindo Que vai ter aí Mais quanto gente Mais sete Sete lives ainda Pela frente Então Lorena Teu Me manda um direct Aí pelo facebook Pelo instagram Que eu te mando O passo a passo De como instalar o V-Ray Gostei 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 Olha gente Deixa eu dar o último recado Se vocês quiserem Aparecer lá Nos meus stories Do meu instagram Vocês me marcam Marcam aqui Quando estiverem Assistindo aí A live Tira uma foto Bota aí Aulas de V-Ray Para sketchup Esse é meu instagram Que aí eu reposto vocês lá Aulas de V-Ray Para sketchup E aí bota aqui A hashtag Maratona live Tá? Só para poder eu saber Quem está aqui Me acompanhando Gente legal Muito bom Muito bom mesmo Sintam-se abraçados Eu acho que eu matei aqui Todas as perguntas É Acho que eu matei todas as perguntas É isso gente Então Deixa eu aparecer aqui Para vocês Porque eu apareci Tão pouquinho Ai meu Deus Apertei alguma coisa aqui Olha eu gente Gente muito obrigada Por hoje Amanhã Tem mais Nós estamos aqui Nessa maratona Firmes e fortes E vai até dia 24 Vai ter aula sábado Vai ter aula domingo Todo dia mesmo Bate horário 7h30 da noite Se inscreve aí Para poder receber os links Por e-mail Se inscreve no workshop Se tiver qualquer dúvida Manda um direct aí para mim Que eu vou adorar Conversar com você Tá? Um beijo E até amanhã Gente Vocês vão ficar enjoados Aqui na minha cara Até o final Mentira Que eu sei que vocês gostam Tchau Tchau